Boa tarde, gente. Gente, vou vir com mais um vídeo e agradecendo a vocês que se inscreveram no meu canal, tem 1.300 inscritos, muito obrigado. E aqueles que não se inscreveram, se inscrevam. Comenta, dá seu joinha e compartilha. Vou gravar esse vídeo. Vocês lembram que já tem um vídeo aí, eu no orquidário com a minha filha, que vão comprar para minha mãe, olha, a orquídea. Então, eu vou plantar ela neste vaso. Olha o vaso que ela, a nova morada dela. Este vaso, a minha mãe comprou de um amigo e a minha. Sai um pedaço aqui, mas não tem problema. Então, nós vamos pôr, segura aí, para não cair, um pouquinho de pedrinhas no fundo, né? Um pouquinho de pedrinhas no fundo. Solta. Vou pôr um pouquinho de... Está aqui a isofor, gente. A minha sobrinha aqui está gravando para mim. Fala oi, Vivian. Fala oi. Oi. Aquela que tem lá no... Já tem um vídeo. Ela e a minha filha, a Emily, lá no parquinho, gente. Lembra? Ela está gravando para mim. Então, tá. E... Olha aqui. É... Fizou pôr, né? Vou pôr um pouco desses bagaços aqui. Vocês lembram, gente, desses bagaços aqui que eu peguei lá no sítio? Tem um vídeo aí, confere. Aqui, tem mais pedrinhas e um pouco de esterco de cavalo. Vou pôr bem pouquinho de esterco porque ele pode queimar, né? Só um pouquinho. Então, agora... Olha como que está aqui, ó. Deixa eu pôr mais um pouquinho desses bagacinhos aqui que a gente pegou lá no sítio, né? Agora... Ô, Dona, espera um pouquinho. Já vou aí. Estou gravando. Pausa aí. Estou andando. Aí... Vou plantar ela aqui, ó. Não vou tirar, vou deixar assim mesmo. Vou plantar ela assim mesmo, ó. É que ela já estava sobre o estrafo. Já estava, né? Vamos pôr mais um bagacinho em volta. Olha, olha. Eu adoro essas plantas. Vai ficar lindo, gente. Essa aqui é da minha mãe. Está vendo? É, né? Tem umas pedrinhas. Aqui, que bonitinha. Essa daqui é da minha mãe. Está um vídeo aí, eu no orquidário com a minha filha. Vocês conferem. Vou pôr um pouco de pedrinha em cima, né? Eu não vou tirar as flores, gente, porque a minha mãe não quer que eu tire. Então, eu vou deixar as flores da orquidinha aí. Ela acha de mim com as flores, então deixa ela cair por elas, né? Gente, compartilha, comenta, tá? Se inscreva no meu canal. E... Tudo de bom pra vocês, tá? Essa é a da minha mãe. Vou pôr um pouquinho aqui em água. E tem a minha. Pode ficar lindo. Pode, eu vou abrir uma dessa daqui. A minha eu vou pôr um pouco de algodão. Da minha mãe eu não coloquei. Olha, gente, a minha como que tá. Eu também não vou tirar as flores dela. Por que você não corta, gente? O Viver, dá um pausa pra nós tirar isso. Gente, olha a minha. Tem aí um vídeo também da minha orquídea que eu ganhei do dia das mães e da minha filha. Então, vocês conferem aí. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o da minha mãe, pra estar nesse vaso aqui, ó. Que a gente comprou de uma amiga minha. Vou pôr um pouco desse bagaço. Olha, ela ama, né? Vou pôr um pouco de algodão. O algodão é muito bom pra as orquídeas. Sabia, Dom Laíde? Aham. Eu sei. Olha, eu tô falando. A banheira na minha lá com canela. Olha o algodãozinho aqui. Da minha mãe eu não coloquei. Mas eu vou ver se eu coloco ela por cima. Vou colocar ela aqui. Jogar um pouquinho do isopor em volta. Gente, obrigado pelos 1.300 inscritos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Continua se inscrevendo no meu canal, gente. Tá bom? Sempre tem vídeos novos aí pra vocês. Com a minha amiga Dica de Maggi. Um abraço, tá? Maggi. Sempre você tá incentivando eu aí nos vídeos. Gente, confere que tem um vídeo aí. O jardim da minha vizinha, a Dona Laíde. Inclusive, ela tá aqui, né, Dona Laíde? Aham. O jardim dela. Tem também a sambambaia da Dona Laíde. Tá linda essa sambambaia dela, viu? Que nós replantamos junto. Ó, gente. Agora eu vou pôr essas pedrinhas aqui por cima, ó. Pra dar um tezinho, né? Essas pedrinhas aqui é lá de dentro daqueles vizinhos. Vou jogar ela aqui só pra dar um tezinho. E a orquídea vai amar. Ô, Bíblia. Sabe o que eu gosto aqui? Ó, vou mostrar a florzinha dela como que tá. Eu vou pôr um pouquinho disso aqui por cima, gente. Só pra dar um charme, Bíblia. Vou colocar um pouquinho desse negócio aqui por cima. Mas fica linda, viu? Só pra dar um charmezinho nela. Você pega e dá uma... Pior que eu tava viva aí. Aqui, ó, Bíblia. Também não dá pra... E daí você dá uma esguichada de... Daquela tinta alumínio. Mas fica a coisa mais linda, gente do céu. Olha, gente. Eu tinha um vasão grandão, assim, daí quebrou. Na mudança quebrou o vasão. Muito obrigada a vocês, tá? Olha aqui, ó. Agora, deixa eu pôr um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho aqui, ó. Um pequenininho ali, ó. Enfeitar com aquelas cascas que tem as pontinhas. Víblia, fica aí mesmo. Olha, gente. Vocês lembram que tem um vídeo aí? Dessa orquídea? Ela tá no carvão, na brita e naquelas cascas que eu catei lá no sítio. E também algodão. Olha a florzinha dela. Tem um outro também aqui, ó. Esse daqui tá saindo brotinho. Olha. Aqui, ó, brotinho. Coloca bem o brotinho dela, Vivi. Então, um algodão, ó. Essa daqui, o meu esposo foi pendurar ela e acabou quebrando. Eu fiquei um pouco brava com ele, né? Mas fazer o quê? Quebrou, quebrou, né? Então, tá bom, gente. Fica com Deus, tá? Um abraço a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau. Até o próximo. Tchau.